O YouTube acabou de adicionar um botão Seja Membro. Como funciona isso, China? Vamos lá. Nesse botão, se você quiser contribuir com esse canal, quiser dar alguma ajuda, quiser ser um patrocinador, então você pode clicar nesse botão e você vai ser um patrocinador. Se você se sente com essa vontade de ajudar o canal, então fique à vontade agora com esse botão. Os amigos que querem contribuir com esse canal irão ganhar algumas partituras, vídeos extras e muito mais. Além disso, todo comentário que você fizer no meu vídeo vai ter um emoji. Então cada vez que você comentar no meu vídeo, você vai ganhar uma pontuação. Ok, gente? Então essa é uma novidade do YouTube. Não sou eu que estou fazendo isso. Então fiquem à vontade. Se você se sente vontade de dar uma ajuda a esse canal, contribuir com alguma coisa, então agora tem esse botão Seja Membro. O que é o nosso canal? O que é o nosso canal? O que é o nosso canal? E agora não prepara pra mim E não saiba se morre Estourar você iria E depois de abrir Um ano inteiro E não é o que você quer Levar o meu Deus Quem não gosta de perder Eu lembro a ser Eu lembro a ser